Como comprar pelo Mercado Livre. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo eu mostro todo o passo a passo para você realizar uma compra no aplicativo do Mercado Livre. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre, para facilitar a você. Então galera, já tem outros vídeos aqui no canal de Mercado Livre. Tem vídeos como fazer cadastro, como alterar, incluir endereço, como cadastrar o cartão de crédito. Então se você tem dúvidas nesses assuntos ou mais assuntos do Mercado Livre, vou deixar agora no card uma playlist que pode ajudar você. E nesse vídeo você aprende a realizar uma compra pelo aplicativo. Então vamos lá galera, vou abrir aqui o aplicativo do Mercado Livre. Depois que você abre o aplicativo, você vai escolher o seu produto para comprar. Esse par de lentes de farol, você vai escolher o seu produto. E aqui embaixo ele mostra os benefícios que eu tenho do Melly Plus, que vai chegar grátis, gratuitamente, até terça-feira. E devolução gratuita até 30 dias, a partir da data de recebimento. Vou descer mais um pouco, aqui eu vou colocar a quantidade desse produto que eu quero. Eu só quero um mesmo, não vou colocar mais nem mais quantidade. Eu vou clicar aqui em comprar. Aqui você vai informar o seu endereço de entrega. Então coloca o seu endereço de entrega. Caso seja outro endereço, você vai clicar aqui embaixo para editar ou escolher outro endereço. Então está aqui o meu endereço de entrega, está aqui o envio e vai chegar até terça-feira no meu caso. E o frete é gratuito pelo Melly Plus. Vou clicar aqui embaixo para continuar. Agora você vai informar um cartão de crédito para realizar a compra. Então você pode fazer um Pix, clicando na opção de Pix, cadastrar um novo cartão de crédito ou um novo cartão de débito virtual da caixa. Então você vai escolher a sua forma de pagamento. Aqui você vai escolher em quantas vezes você vai parcelar essa compra. Então verifica, galera. Caso você não consiga comprar de primeira em uma parcela, você tem a opção de parcelar em mais vezes. Mas coma cuidado com os juros que você vai pagar. Por exemplo, aqui, se eu fizesse em uma vez, eu pagaria R$129,81. Se eu fizer em duas vezes, já aumenta bastante o preço final e vai para R$142,00. Então aqui no meu caso eu vou escolher três parcelas, já que a segunda para a terceira não altera tanto. Você vai colocar os seus dados. Então está aqui, galera. Está aqui a confirmação da compra, o produto, quanto você vai pagar e o total que esse produto vai ficar. Vou clicar aqui embaixo para confirmar a compra. Então está aqui, galera. Minha compra está em processamento. Pode demorar um pouquinho para ser aprovado. É super normal. Ficou com alguma dúvida, é só colocar aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu! Fique com Deus.